Repórter Frinap, oferecimento, erva mate e goma verde, 25 anos, agora embalada a vácuo, qualidade que dá gosto. No próximo sábado 20 de agosto, acontece a escolha da rainha da Frinap 2022. A nova soberana receberá uma coroa personalizada para o evento, feita pela designer Nicole Barretta. Em um vídeo divulgado pelas redes da Frinap nesta quarta-feira, a designer conta um pouco mais sobre a criação da coroa deste ano, que irá ornar junto à candidata vencedora do concurso. E o slogan da nossa feira é Frinap, originalmente nossa, e foi com essa inspiração que eu escolhi o tema, que é o coração de Erechim com inspiração no castelinho. E com muito carinho que eu desenvolvi esse trabalho com essa inspiração no castelinho, com a arquitetura do castelinho, que é o prédio mais antigo de madeira de Erechim. Acompanhe a escolha da rainha da Frinap ao vivo pelo AU, a partir das sete da noite deste sábado 20 de agosto. Repórter Frinap, oferecimento, erva mate e goma verde, 25 anos, agora embalada a vácuo, qualidade que dá gosto. Acompanhe a escolha do castelinho.